Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, amigos e familiares. Esse é um dia muito especial e cada um de vocês tem um lugarzinho no meu coração. Se inscreva no canal. Agora eu sei o que eu tenho que fazer, vou fazer um sonho novo, vou dar o que eu tenho esse tempo. Ainda eu sei, 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 eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, 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 eu sei. Amém. Quero chamar aqui agora essas quinze meninas moças e quero dizer que todas têm um jeitinho diferente, os quais me conquistaram e me tornaram mais feliz. Pra quem pensa que acabou, tá muito enganado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL